Será que esse ano eu vou ter festinha junina? Eu não sei se eu escolho um chapeuzinho pra mim. Lá vem a mamãe querendo escolher um pra mim. Não quero, não quero. Eu é que vou escolher. Toda mamãe quer escolher pra mim. E se aqui quer chegar e escolher antes de mim? Vou dar uma olhadinha no chapéu de novo. Tô muito na dúvida. Lá vem a mamãe pegar o chapéu que eu escolher. Será que ela vai dar pra Kiki? Esse mesmo, mamãe? Pensando bem, o que eu quero é as comidinhas da festa junina. O que será que vai ter pra mim e pra Kiki comer? Mamãe, cadê as comidinhas? Tchau. Tchau.